E você vai ver no Interesse Público. Na Paraíba, MPF participa de lives sobre violação de direitos humanos na mídia. MPF em Minas Gerais aciona a justiça para que o DETRAN descentralize exames especiais feitos por pessoas com deficiência que querem tirar a carteira de motorista. Hoje, esses exames são feitos apenas em Belo Horizonte. Testes em animais serão proibidos na indústria de cosméticos no Rio de Janeiro. A lei estadual foi aprovada pela justiça que seguiu o entendimento do Ministério Público Federal. Eu te espero. Até lá!